Música Hoho! Fala meus apaixonados pela telinha! Tudo bem com vocês? Senta logo nessa cadeira que hoje vamos lembrar de um ator de rosto icônico e grande carisma que deixou sua marca no cinema e nos nossos corações. Estou falando de John Saltworth Heater. Não sabe quem é? Deixa que eu te conto. Quem nunca assistiu ao filme O Pestinha? Atire a primeira pedra. Tá bom, você pode até não ter mais paciência para assistir novamente, mas com certeza você deve ter dado algumas boas risadas com aquele moleque endiabrado que vivia aprontando. Mas esse cara que está na foto não é o Pestinha. Deixe e falarei em uma outra oportunidade. John Heater fazia o papel do pai adotivo do Pestinha, Ben Reilly, o bom moço que tira o menino do orfanato e tenta dar amor, carinho e compreensão. É claro que, com certeza, você não se lembra de nenhum ou quase nenhum outro papel que John Heater tenha feito, mas posso garantir que ele trabalhou em vários filmes. Porém, ficou marcado como o pai do Pestinha. O filme, produzido em 1990, cujo título original é Problem Child, teve tanto sucesso na terra do tio Sam que no ano seguinte já ganhou a sua continuação. É bom dizer que John era um ótimo ator e fez uma grande atuação em ambos os filmes. Agora vem a notícia triste. John tinha um problema cardíaco congênito. Seu pai, o famoso cantor country Tex Heater, falecera bem antes, vítima de um ataque cardíaco. No dia 11 de setembro de 2003, John sentiu-se mal quando gravava uma série de televisão, 8 Simple Roads, e foi levado às pressas para o hospital, onde veio a falecer no mesmo dia. Dissersão aórtica foi a causa da sua morte. Bom, notícias tristes à parte, o que importa é que John conseguiu seu lugar no Hall da Fama e veio parar aqui no nosso canal. Mas e você? Foi um Pestinha na infância e perturbou muito seus pais? Então clica no nosso sininho, compartilhe esse vídeo e coloque o personagem marcante que você acha que deve ser lembrado aqui nesse canal. E até a próxima!